Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu estou subindo na próxima palma Estarei mostrando pra vocês O fim da liberdade, de mescalão Já do... Vendo produtos cereais Aqui nós estamos subindo a terra Passando aqui pelo cunho Isso daqui é imigrante Estamos aí já no trânsito E eu vou mostrar pra vocês aí Pensem o vídeo aí Inscrevem no canal, compartilhem Esse pedaço aqui nós já subimos a terra Nós estamos já na São Paulo No começo de São Paulo Agora estamos lá no centro São Paulo Olha onde passa aquele famosa fila Vamos pegar aqui a Avenida do Estado Aqui ó, pega a Avenida do Estado E... Peguei em frente que logo estaremos lá no... No Mercadão Vamos fazer as manfrinhas E mostrar um pouquinho pra vocês lá do Mercadão Beleza pessoal? Valeu pessoal, acompanha o vídeo aí Olha pessoal, agora aqui na rua dos cereais São Paulo Cereais Aqui vende os cereais Vende... Produitos naturais Orgânica Aqui é o local Vende vários produtos aí pra... Olha aí ó pessoal Alho Vende essas pomadas Castanha, alho, bucha Fica perto do Parque Dão Pedro Olha aí pessoal Olha aí pessoal, a manhã aqui é lotada ó Olha aí pessoal, aqui estou aqui em frente do Mercadão de São Paulo Mercado Municipal Mercado Municipal Estou aqui na... É, está 25 de Março O Centro Olha aí Mercadão Ali é a Avenida do Estado Olha aí Olha aí Olha aí Olha os camarão aí Camarão Se quiser Olha aí Estamos aqui no Mercadão de São Paulo Aqui também tem aquele famoso Sanduíche de mortandela Fica mais ali pra frente Aí pessoal, só os produtos nobres aí do marcadão Feitona Só carne nobre aí E aí pessoal, sanduíche Um bicho de mortandela É o famoso É o famoso aí, ó pessoal e o famoso Olha o pessoal que dava os desenhos aí Aqui na Liberdade, bairro japonês Em São Paulo Não lembro pra vocês, ó Pessoal, hoje eu tô aqui no bairro da Liberdade Vou tomar aqui um pouquinho pra vocês aí, ó Olha aí que show de bola A gente tá cheia de verdade Sol Solzinho, está um dia bom Ingradável Aqui a Avenida 23 de Maio Olha o tráfico aí de São Paulo, né Como que é Escamelô aí, ó Vendendo em bijuteria Olha o tráfico aí Olha que legal aí, pessoal Parece que estamos no Japão Não sei que tem aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Olha aí, ó Que legal Cardinho japonês Ó Ó As capas Show, hein Muito legal Ó Esse aqui fica na Liberdade, pessoal Ó Pracinho aqui, ó Que legal Alinhar aqui pra você, ó Gostoso, hein Ó Um deco aqui, ó Um deco aqui, ó Um deco aqui, ó Mas pra você lado ali, ó Descobre Parazilado ali, ó 23 de Maio Show Bora lá, vou dar pra avenida Agora eu tô aqui, ok É isso aí pessoal então, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo Vamos embora já para casa, olha o filho aí, estamos saindo da Liberdade, estamos indo embora, centro abaixada, artil litoral, estamos na Liberdade, bairro japonês aqui do São Paulo. E aí pessoal, aqui eu filmei um pouquinho do túnel aqui para vocês, esse daqui é um dos maiores túneis da Imigrantes, aí eu dei uma filmada aqui um pouco para vocês, aí aqui já estamos, descemos né, já estamos chegando aqui em Cubatão, e está acabando a nossa viagem já, estamos chegando em casa, aqui as vias né, lá vai para Peruíbe, Manguanguá, esse pessoal está aqui virado, vai para Cubatão, Guarujá, e aqui nós seguimos, vamos para casa aqui, para Praia Grande, valeu pessoal, acompanha o vídeo aí. Estamos chegando em casa, aqui na Praia Grande, nós chegamos hein, estamos aqui quase perto do shopping Litoral Praça, e aqui está no Prado, sai pessoal, deixa o like aí, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal, no canal, aqui já é Praia Grande, estamos na Avenida Ayrton Senna, ali é o shopping Litoral Praça, valeu!